O livro, publicado pela editora Textos Livres, foi apresentado na passada sexta-feira, dia 25 de maio, no Centro de Artes e Espetáculos. A Figueira TV esteve lá e aproveitou a ocasião para falar com o autor. O livro surgiu há cerca de um ano e dois meses numa proposta para eu escrever um livro através da Textos Livres e Editora. Nunca foi um sonho meu escrever um livro, mas quando reunimos o objetivo de ajudar outras pessoas com o meu know-how, automaticamente eu aceitei esse desafio. Quando eu compilei o que queria colocar dentro do livro, tinha que ser algo que tivesse pontos de ligação entre estas muitas pessoas, que os levaram a atingir resultados extremamente altos. Autoconhecimento, tem a ver com a autodisciplina, tem a ver com o networking, o propósito de vida, o trabalho de equipa, a autoridade, o foco. Ou seja, todas estas, ao longo do livro, elas são faladas, são mostradas histórias reais de pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia. Estas e outras notícias em Figueira.tv